Muito boa tarde pessoal, estamos ao vivo na página da Liga Nacional de Futsal para mais um bate-papo com o ídolo. Hoje eu estou aqui com o Renan, goleiro da Copa Agri Futsal e o Biel, fixo da nossa equipe. Desde já eu quero então agradecer a Liga Nacional por esse espaço que vem promovendo para os clubes de todo o Brasil. Quero agradecer também o pessoal da Promove Esportes que está por trás das câmeras aí, auxiliando a gente nesse trabalho todo. E também a equipe da Copa Agri e os atletas que vieram prestigiar essa entrevista com o ídolo de hoje. Para começar, quero que vocês dêem um boa tarde para o pessoal aí e que convidem também o pessoal para participar mandando as perguntas. Começando por você Renan, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que estão na página da LMF escutando a nossa entrevista. Queria agradecer essa oportunidade e já convidar a todos aí para mandar a pergunta para nós que estamos aqui para responder com o maior prazer. Ah, é isso aí. Boa tarde a todos, né? Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando. Pedir para vocês aí que mandem perguntas para poder participar aqui do nosso bate-papo. Vamos lá então. Começando por você, Gabriel Nascimento Bastos. Biel, 28 anos. Biel, como que você iniciou a sua carreira? Quando que você na sua vida viu que queria ser jogador de futsal? Cara, faz tempo já, né? Acho que como todos os atletas eu comecei lá com 5, 6 anos de idade na minha cidade natal. Passei por diversos clubes na cidade, na categoria de base. Quando comecei o campeonato, jogar campeonato adulto, foi pela Universidade Católica, lá de Pelotas. Aí passei a Universidade Católica, joguei na Chapecoense, joguei em Concórdia, 2013. Depois de 2013 fui para a Rússia, joguei no Spartak de Moscou. Aí de lá voltei e joguei na Copa Gril. Foi o meu primeiro ano aqui em 2015. Fiquei muito feliz com o que encontrei aqui e permaneci por muito tempo. Tive uma passagem ano passado no Azerbaijão. E felizmente pude voltar para cá, para a Copa Gril, que abriu as portas para mim de novo. E você, Renan, sua trajetória no futsal, como foi, quando começou, por onde você passou durante a sua carreira? É como o Bial falou, comecei também desde criancinha, né? Eu acho que toda criança tem o sonho de ser atleta, de ser jogador de futebol. Então comecei também com meus seis, sete anos. Mas quando eu decidi mesmo que era isso que eu queria seguir, eu tinha meus 16, 17 anos ali. Como eu realmente decidi que isso seria a minha profissão. E dali eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então ali eu joguei no Atlético Mineiro, no Olímpico, no Magno, que são escolas, são clubes lá de Belo Horizonte. Até eu ter minha primeira oportunidade ali em 2009, em Petrópolis. Aí fiquei dois anos em Petrópolis, depois fiquei quatro anos em Carlos Barbosa. Depois fiquei um ano no Atlântico de Erechim. Tive uma passagem de quatro meses pelo Cazaquistão. Quando eu voltei, fiquei cinco meses em Jaraguá do Sul, 2016. Ano passado em Joaçaba. E esse ano tive a oportunidade de vir aqui para a Copa Gril. E Renan, desde o começo da sua carreira, você falou também que começou muito cedo. A vida toda você foi goleiro ou você chegou a jogar na linha em algum momento da sua carreira? Olha cara, eu joguei na linha. Eu jogava quando eu era criança, bem pequenininho mesmo, na época de escolinha. É a época que antigamente existia aquele período de quatro quartos que existiam, né? Quatro quartos de sete minutos e trinta, se eu não me engano. Eu jogava de pivô e goleiro. Mas eu sempre gostei de ser goleiro, eu sempre escolhia ser goleiro. Mas como eu era mais alto que os outros, eu jogava nas duas, de pivô e de goleiro. Aí quando eu fui fazer o teste no Atlético Mineiro, quando eu fui fazer o teste no Atlético, me perguntaram, você quer ir como goleiro ou como pivô? Aí eu falei, não, eu quero ir como goleiro. Aí depois dali, só goleiro. Amém, né? Deu certo. Biel, e você? A vida toda foi fixo ou já quis jogar em outra posição? Já se meteu de goleiro também? Como foi? Não, sempre, sempre, desde criança eu jogava por ataque. Sempre, sempre, sempre. Por muitos anos eu joguei de pivô. Cheguei a ser goleador do estado lá no Rio Grande do Sul. E depois, com o passar do tempo, eu fui gostando mais de armar jogo, de começar o jogo, em vez de ser o cara que ficava lá na frente, né? Então, acho que depois ali, perto do infantil, por aí, infantil, infanto, que eu comecei a jogar realmente de fixo. E a gente tem bastante casos de atletas que tentaram começar a carreira ou engrenar a carreira no futebol de campo. Vocês em algum momento da carreira tiveram alguma passagem por um time de futebol de campo ou sempre foi o futsal? Eu fiz vários testes. Vários testes não. Lá em Belo Horizonte eu cheguei a fazer teste no Atlético e fiz teste no Cruzeiro, no ano de 2005. Aí no Cruzeiro até eu passei para jogar no time B do Cruzeiro até então, na época. Só que aí eu já jogava futsal, né? E aí na época eu tinha que mudar período de escola, ia ter que fazer muitas mudanças assim. E aí eu conversando com meu pai não quis ir para o time B do Cruzeiro. E acabei ficando só no futsal mesmo. Biel? Eu fiz. Eu jogava lá em Pelotas também. Eu conciliava futsal e futebol de campo. E tentei fazer alguns testes depois, quando estava mais velho já, mas não deu certo. Acho que era para ficar no futsal mesmo. Tentei no Grêmio, no Caxias e um teste no Havaí também. Mas aí acabou não dando muito certo. E como você, Renan, já passou pela linha, Biel também é jogador de linha, qual é o pé forte de vocês? Você, Renan, principalmente que você está lá atrás, você tem que acertar um lançamento. Se cair na esquerdinha, você acerta, cair na direita, você acerta ou não dá? Na verdade, meu pé forte é nenhum, né? Se fosse bom, eu continuava na linha, né? Não, mas tirando a brincadeira, o meu pé predominante, vamos dizer assim, é o pé direito. Se tiver que desenrolar alguma coisa, é com a perna direita. A esquerda é só um passe bem curtinho, só para enganar mesmo, mas para dar passe mesmo é o pé direito. E você, Biel? Também, perna direita, sempre foi, mas com a esquerda a gente também dá um... Quebra um galho com a esquerda. Tem que dar um jeito, né? Biel, você... Biel por si só é um apelido, né? Mas você tem algum outro apelido fora, assim, das quadras, dentro dos vestiários, na sua família, ou algo assim que não seja Biel? Não, cara, pior que não. Sempre, sempre fui chamado de Biel, de futsal e em casa também. Já vem do nome mesmo, Gabriel, então ficou Biel e assim que continuou. Sim. E você, Renan, algum apelido por fora aí? Não. Não? Só o Renan. Nada mesmo, nada. Um dia a gente vai descobrir, algum deve ter, viu? Verdade, né? Vamos descobrir o apelido dele. Vocês já fizeram a passagem, então, por tentar no futebol de campo, e como a gente tem esse vínculo com o futebol de campo desde pequeno, provavelmente vocês tenham algum time do coração que vem do futebol de campo. Para que time vocês torcem? Responde essa curiosidade aí para a galera. Olha, eu só posso dizer que o meu time é hexacampeão da Copa do Brasil. Boa sorte para descobrir aí quem está assistindo a nossa live. E você, Biel? Sou Grêmio, Grêmio. É Grêmio? Grêmio. E a situação do Grêmio na Libertadores, reverte ou não? Reverte? O Grêmio está na frente. Então, beleza. Quem tem que reverter, o Palmeiras perdeu. Então, vamos lá. A Liga mandou uma pergunta para a gente aqui. Qual o estilo musical preferido de vocês? Uma pergunta pessoal, assim. Eu prefiro o pagode. Pagode. Escuto de tudo, mas a preferência é o pagode. Biel? Eu também, eu escuto todos os tipos de música, mas o pagode é o que prevalece. Espera, sempre. Sempre. A gente sabe que na carreira de jogador de futsal, de futebol, sempre tem alguns altos e baixos, né? E tudo mais. Com certeza vocês já passaram por algum momento meio que dificuldade, né? Mas teve algum momento na carreira de vocês que já pensaram em desistir da carreira de jogador? Ah, já, hein, cara? Tiveram bastante momentos assim já. Acho que o principal que eu tive foi quando eu estava morando na Rússia e aconteceram os problemas lá de, enfim, de pagamento e tal, essas coisas, que ali foi um momento que eu baixei a guarda mesmo e me deu muita vontade de parar de jogar. Renan? Eu também. Eu também já tive esse momento em pensar em desistir, devido a vários fatores aí, mas também já passei por esse momento aí em pensar em desistir. E, na verdade, não. Eu tinha decidido já em parar quando eu voltei do Cazaquistão e só continuei por causa dos meus pais e da minha namorada que sentaram, conversaram comigo e falaram que não era hora e tal e por causa deles que hoje eu ainda jogo, porque eu já tinha decidido que não queria mais por causa de alguns problemas que aconteceram aí e por eles ali que eu voltei pelos meus pais e pela minha namorada. E, pensando na carreira de vocês, assim, lá no começo desse ano, o que foi determinante para você, Renan, escolher a Copa Gril Futsal e para você, Biel, retornar para o time, já que você jogou em 2016, né, na equipe? 2016. Isso, e aí foi para fora. O que foi determinante, então, para vocês escolherem essa equipe nesse ano de 2018? Olha, na verdade, o primeiro fator foi o Eduardo escolher nós, né? Lembrando que o Eduardo está atrás das câmeras aqui, né, então... O primeiro fator foi o Eduardo, junto com a comissão, a diretoria, em aceitar o nosso nome, vamos dizer assim. E depois disso, a Copa Gril, em 2015, quando eu estava para sair de Carlos Barbosa, eles tentaram me trazer para cá. E acabamos que nós não acertamos. E esse ano, e depois disso, eu sempre tive um olhar diferente pela Copa Gril, porque é um time que já tinha me procurado. E o Harrison, preparador físico, já tinha trabalhado aqui. E uma conversa com ele, ele tinha me falado da estrutura, de como funcionavam as coisas aqui, de como era bom aqui. E quando teve esse contato dessa última vez com o Eduardo, foram esses fatores, assim, que contribuíram para poder aceitar e estar sempre à disposição para poder vir trabalhar aqui. E você, Biel? É, da minha parte, como eu já conheci a Copa Gril, né? Então, por ter jogado aqui em 2015, 2016, 2017, com essa passagem que eu tive na Azerbaijão, foi boa, só que quando teve a oportunidade de voltar para o Brasil, eu não pensei duas vezes em voltar para a Copa Gril, porque já conheci toda a estrutura, todo o trabalho que se tem aqui, sabe? Que é um clube muito bom de se trabalhar. Então, foi a minha primeira opção já desde o início. Sim. Eu tenho agora aqui uma pergunta do Rodrigo Saldanha. Vocês dois, então, estiveram fora do país, em lugares, assim, não com um nome tão tradicional no futsal, né? Quais as maiores diferenças, assim, que marcaram entre jogar aqui e jogar lá fora do país? Por mim, agora, essa última passagem no Azerbaijão foi o nível, o nível do futsal que se joga. Aqui no nível brasileiro é muito bom. Acho que são muitas equipes que estão para disputar o título. De todos que classificaram ali, eu acredito que 14, 13 times têm chance de chegar ao título. Então, ir lá no Azerbaijão já era diferente. Então, era só o nosso time mesmo, que era o mais competitivo. Então, acho que esse é o nível do futsal. Acho que era uma coisa que pesava bastante, assim. Quando eu fui para lá, eu senti muita diferença. E quando eu voltei para cá, eu senti muita diferença também. Renan, e você? No meu caso, também é a mesma coisa. Quando eu fui para o Cazaquistão, eu não fui para o, vamos dizer assim, para o primeiro time de lá, que é o Cairate, né? No ano que eu fui, eu fui para a equipe que, vamos dizer, era a segunda força do país, que era o Tupá. E a diferença é isso aí mesmo, é o nível. Era notório, assim, quando você pegava times, vamos dizer, que era a terceira, a quarta força do país. É completamente diferente você, às vezes, pegar um time aqui na liga que, muitas vezes, não tem muitas pretensões, mas que entende mais o jogo, sabe jogar mais o jogo. Então, com certeza, a diferença é o nível. O nível no Brasil é muito grande. E vocês têm uma passagem, assim, em vários times. Com certeza, vocês têm algum título, alguma conquista na carreira. Quais são as principais conquistas que vocês obtiveram, assim, durante a trajetória de vocês? Vocês gostam, ter orgulho de falar, ó, eu ganhei isso. Começa tu, que agora virou covardia. Cara, sem dúvida nenhuma, foi o título mundial de 2015 pelo Atlântico. Ali foi... Eu já tinha ganhado um título mundial por Barbosa em 2012, mas ali, querendo ou não, a gente estava em Carlos Barbosa, um time grande, por mais que era o Inter Movistar que nós enfrentamos na final, mas a gente sabia que tinha totais condições de jogar de igual para eles e conquistar aquele título. Mas em 2015, pelo Atlântico, a gente pegou o Kairat na final, sendo que na primeira fase da competição a gente tinha perdido de 4 a 0 para eles. Então, na verdade, era o improvável que poderia acontecer ali. E nós conseguimos. Então, para mim, é um título que fica marcado para a minha vida ali. Foi o título mundial de 2015 pelo Atlântico. E você, Biel? Ah, para mim foi... Todos os títulos são importantes, claro, mas... O que eu achei mais importante foi logo depois que eu saí do Brasil, em 2013. Eu fui jogar na Rússia em 2014 e lá eu ganhei o Campeonato Russo. E a gente sabe que vocês não devem viver só de futsal, não. Tem algum outro esporte que vocês curtem, que vocês assistem, praticam? Como funciona aí essa rotina de vocês? Cara, praticamente todos, assim. Assisti TV, assim, vôleibol, basquete, futebol americano, né? Rock no gelo, a gente assiste tudo, cara. A gente gosta de esporte. Mas depois do futsal, assim, eu gosto bastante do basquete. Gosto de assistir bastante basquete. Renan? Cara, para ser bem sincero, assim, eu em casa dificilmente vejo jogos, assim. Eu, para ir em casa assistir um jogo, eu confesso que tem que ser uma final, um jogo muito importante, assim, que vai me prender a atenção. Fora isso, eu gosto mais de fazer outras coisas, ver série, ver filme. Quando eu estou com a minha família, estar com a minha família. A gente vive tão intensamente quando está nos treinos, em viagens e tudo, que muitas vezes, quando eu estou fora, eu prefiro desestressar e fazer alguma coisa que me faça relaxar um pouco mais. Então, eu vejo muito pouco, assim, esporte em casa. E vocês têm algum ídolo em algum outro esporte que não seja o futsal? Alguém que vocês se inspiram ou vêm, gostam de acompanhar? Não tem? Pode falar. Não, o ídolo para mim, tipo, que acompanha, mas aí dentro do futebol é Ronaldinho Gaúcho, cara. Eu sou fã desse cara, eu acho ele demais, assim, foi quando eu comecei a acompanhar bastante, assim, o futebol europeu e tal. Acho que, para mim, quando o Ronaldinho Gaúcho jogava, assim, era sensacional ver ele jogando, assim, eu achava demais. E você, Renan? Também, também vou com o Bial. Falar em futebol, a gente, mais futebol brasileiro, assim, ainda mais a idade que a gente tem. A gente gosta de ver, assim, as pessoas que a gente viu, que viu jogar, que é mais fácil falar, né. Também é o Ronaldinho Gaúcho. E na minha posição, sem dúvida nenhuma, a gente tem aí o Buffon, que até hoje está jogando, que é um cara que dispensa comentário pela carreira que tem. Se for pensar, é, assim, algum ídolo fora, assim, seriam esses dois. E pensando dentro do futsal, vocês têm algum atleta do passado ou algum atleta de hoje que vocês se inspiram para desenvolver o estilo de jogo de vocês? Bial, você que joga lá atrás, você desenvolve o seu estilo de jogo em cima, talvez, de observação de algum atleta? Já observou algum atleta de futsal ou não? Não, não que eu observe, assim, e tente ser igual à pessoa, mas a gente tenta observar todos os caras que, teoricamente, estão acima de nós, né. Então, pô, sempre que eu vejo um jogo aí na TV, vejo o jogo do Magnus, eu tento ver como é que o Rodrigo joga, como é que o neném do Corinthians joga. Só que, tirando esses caras, assim, dentro do futsal, não tem nenhum ídolo, assim, acho que só o Falcão mesmo, que é um cara que dispensa comentários pelo que ele já fez pelo nosso esporte. Pelo que ele faz ainda dentro da quadra, é um cara que é sensacional, ele é fora do comum e não vai ter outro cara igual a ele. E aí, Renan? Olha, eu sou natural de Belo Horizonte e lá eu comecei a jogar lá, então é um cara que eu sempre me espelhei, um cara que eu sempre procurei observar bastante, que eu sempre admirei e sempre falo que, pra mim, é um dos goleiros, vou dizer injustiçados, mas que poderiam ter mais oportunidades na seleção. E é um cara que eu procuro olhar muito, conversar muito, quando tenho oportunidade, é o Bianchini. É um cara que, dentro das características dele, se assemelha muito com a minha, assim, na verdade, as minhas se assemelham com a dele, que eu sempre procurei ver muito o Bianchini jogar ali em Belo Horizonte. Então, foi um cara que eu sempre olhei, sempre admirei e admiro até hoje, assim, então, se tem alguém no futsal que eu me espelhei, foi o Bianchini do Minas. As pessoas tendem, geralmente, a se espelhar em atletas que têm bastante título, uma carreira com bastante conquistas. Pensando em conquistas, tem alguma conquista na carreira de vocês que vocês ainda almejam, querem, por tudo, chegar a conquistar? E aí? Tem. Pra mim, eu posso dizer que, vamos dizer assim, em todos os títulos possíveis que um atleta pode disputar pro clube, pra mim só falta uma liga nacional. Então, eu tenho mais alguns anos pra jogar e é o que eu tô buscando, é o que eu busco, é uma liga nacional. Como você disse, todos os atletas que gostam, que buscam no esporte são títulos e, pra mim, o que falta é esse e é o que eu tô correndo atrás. Se Deus quiser, esse ano vem, viu? Tomara. Ah, também, a gente sempre almeja o melhor, ganhar uma liga nacional, jogar uma Libertadores, ganhar uma Libertadores, jogar um Mundial, que eu nunca joguei, nunca tive experiência, ganhar um Mundial, entendeu? A gente sempre vai querer mais. Na vida de atleta é assim, a gente sempre quer conquistar títulos, quer estar nos lugares importantes. Essa questão de conquistas, a gente já pensa também em seleção brasileira, né? Quase todo atleta tem o sonho de, praticamente todos têm o sonho de entrar pra seleção. E vendo vocês dois, assim, vocês analisando o desempenho de vocês, tem uma vaguinha pra vocês na seleção brasileira? Sim ou não? É difícil falar, né? A gente falar da gente mesmo, então, isso daí eu deixo pra quem tá lá no comando, que tá acompanhando, que eles que possam aí determinar se tem oportunidade ou não de vestir a camisa da seleção. Mas, óbvio que eu gostaria muito que isso acontecesse um dia. No Brasil tem muitos atletas, né? São muitos atletas que tem, além de ter muitos atletas, são bastantes atletas que têm capacidade, têm qualidade pra vestir a camisa da seleção. Então, isso aí, como o Biel falou, quem tem que decidir isso aí é o Marquinhos Xavier, que é o treinador da seleção. Não cabe a nós aqui ficar fazendo lobby, ficar fazendo... nós temos que trabalhar, aproveitar as oportunidades que tem pelo clube. E o Marquinhos, quando ele achar que a gente é merecedor de estar lá, ele vai convocar. Voltando a lembrar, pessoal, que vocês aí que estão assistindo, podem mandar suas perguntas, tá? Que a gente vai ler aqui e fazer pros atletas pra responder as suas dúvidas aí também. Agora a gente vai se voltar um pouco pra Liga Nacional. A gente veio de um jogo contra o Blumenau aqui em casa, emocionante, um jogo que foi um teste pra cardíaco, né? E, enfim, passamos, conseguimos. Naquele momento que a gente chegou a estar perdendo de 2 a 0, foi um momento muito complicado pro time. Mas, durante o jogo, chegou a passar na cabeça de vocês em algum momento que vocês iriam ser eliminados, que vocês estavam fora da Liga Nacional já ou não? Não. Não. Não passa, não passa na cabeça isso. Mesmo com a desvantagem dos dois gols, a gente sabia que... A gente que vive no futsal sabe que só acaba quando zera o cronômetro. Então, a gente tinha chances ainda. E como a gente fez, a gente conseguiu buscar o resultado que estava diverso e levar pra prorrogação e conseguir uma vitória. Eu também não cheguei a pensar em momento algum. que a gente ficaria fora. Até porque o título mundial que eu falei pra vocês, nós ganhamos com um gol, faltavam 10 segundos pra acabar o jogo, se eu não me engano. Então, eu sabia que quando nós tomamos o 2 a 0, faltavam exatos 2 minutos pra acabar o jogo. E o gol do Bruno Petri faltava 1 minuto e 58. Ou seja, a gente tinha ali 1 minuto e 58 pra buscar mais um gol. A gente sabia que o empate, naquela circunstância, já era o suficiente pra nós pra levar o jogo pra prorrogação. Então, em nenhum momento eu pensei que a gente seria eliminado, porque eu sabia que a gente tinha tempo pra buscar e, principalmente, a gente tinha grupo, elenco, pra poder buscar o empate. Pra você ver ainda, a gente quase virou o jogo. A final do jogo, faltando... Acho que menos 20 segundos. A gente botou uma bola na trave e quase virou o jogo. E lembrar também que Blumenau fez uma excelente partida. Eles têm um time muito equilibrado, um time muito difícil de jogar contra eles. Muito bem treinado o time deles. Então, acho que valorizou mais ainda a nossa classificação. Sim. E pensando, novamente, naquele momento dos 2x0, né? O que aconteceu? Alguém falou alguma coisa? O que foi determinante pra dar aquela reação, assim, de última hora no time e conseguir fazer aqueles dois gols nos últimos dois minutos? Foi alguma chamada? A torcida mudou a postura dela? Ou vocês colocaram algo mais na cabeça? Mudou alguma coisa? Ou foi algo natural do jogo, assim, que só a bola não estava entrando, digamos assim? Eu acho que foi mais natural e, tipo, foi mais dentro da quadra mesmo, assim. A gente olhando um pro outro dentro da quadra, a gente sabia que ia dar, que a gente ia conseguir buscar a classificação. E o gol, pô, o Ivan tava fechando o gol. Eu achei que ele tava fechando o gol no jogo. E naquele lance ali, ele... Ainda bem que ele errou, né? Que eu não fui chutar pro gol, fui chutar pro segundo pau, onde tava o Jabá. Fui chutar a bola pra ele e, graças a Deus, o Ivan aceitou aquele gol ali. É, o Ivan que vinha fazendo uma grande partida, né? Muito bem, muito bem. Foi fundamental no jogo pro Blumenau. Infelizmente teve essa falha aí, mas não tira o brilho dele, né, nessa partida, que ele foi sensacional, né? Renan, você sabe também analisar bem a questão do desempenho do goleiro, né? Ele foi muito bem nesse jogo, mesmo com essa falha, não é mesmo? Claro que, infelizmente, o que vai marcar nesse jogo, se você for olhar só, analisar o jogo, vai ser a falha do Ivan. Infelizmente, infelizmente. Mas a partida que o Ivan fez foi uma partida digna, vamos dizer assim, de DVD, de mostrar pra filhos, amigos, parentes e tudo, porque o Ivan, se eu não me engano, 45 anos, se eu não estiver falando besteira, 45 anos, jogar 40 minutos, 50 minutos no alto nível que ele jogou, e se você pegar o jogo, ele não errou nem um passe no jogo, nem um passe no jogo, em determinados momentos, nosso time subindo a marcação nele. Temos jogadores rápidos, como Barbosinha, Suelton, que sabem, tem esse tempo bom de subir a marcação, e ele não errou nenhum passe. E ele, vamos dizer assim, fazendo o papel do goleiro principal, que é defender, ele foi muito bem no jogo. Fez várias defesas importantes, quando estava no 4x3, o primeiro momento ali, várias defesas importantes. Então, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, o que vai contar é aquele segundo gol. Mas se você for olhar o jogo todo, disparado, o Ivan foi o melhor jogador deles naquele dia. É, ele foi eleito pela liga até o melhor da partida no time do Blumenau. Merecido. Eu tive a oportunidade de falar com ele também depois do jogo, e ele até falou, cara, eu errei uma bola nesse jogo. Exatamente. Uma bola. O futebol, o futsal, é uma coisa que às vezes é meio injusto, né? Frustrante. É, mas enfim, eu como estou dentro da equipe, eu agradeci, assim como vocês. Eu, como atleta da Copa Grill, fiquei muito feliz com o erro dele. Mas eu, como goleiro, colega de profissão, a gente fica triste porque eu já falhei, já outros goleiros já falharam, e vamos continuar falhando, porque infelizmente isso acontece. E é complicado uma falha, independente da idade que você tem, do momento que você vive, uma falha sempre é complicada. Então, por ele, até pelo jogo que ele estava fazendo, é bastante complicado, é difícil. Biel, eu vi ontem no seu Instagram que você fez uma publicação de uma bola que você... Foi sorte. Foi sorte. Que você salvou embaixo da linha, né? Você agachou, a bola quase passou, você quis segurar, já tinha passado até do Renan. Aí você, no próprio Instagram, publicou uma outra bola que você salvou uma vez embaixo da linha, que foi pelo Atlântico, foi isso? Concórdia. Concórdia, isso. Pelo Concórdia em 2013. E aí, Biel, como você explica essa questão de tirar a bola embaixo da linha? É um posicionamento que você busca durante o jogo? Você vê que está sobrando a bola, você já corre para baixo do gol para fechar? Ou é algo assim que, por um acaso, sobrou e deu certo de você salvar aquela... Ah, é uma situação do jogo, assim. Tipo, tendo uma leitura do jogo, quando eu vi que o Renan saiu, eu já... Eu tinha feito isso lá em Blumenau, fui para dentro do gol, corri e a gente acabou tomando gol. Aí até algumas pessoas brincaram, né? Falaram que não era mais para fazer isso. Mas aí, eu e o Renan, a gente tem combinado isso. Na hora que ele sai para dar o combate no atacante, no pivô, no caso, eu corro para dentro do gol para ser a última opção de defesa. Deu certo nesse jogo. Como deu certo em 2013, lá contra a CBF, que o Renan também estava na quadra, ele jogava em Carlos Barbosa, aí hoje ele... Uma vez eu ajudei ele, e aí na outra eu prejudiquei ele, né? Lá em Concórdia também foi um lance parecido. O Jean saiu na bola e o cara conseguiu chutar, eu consegui fazer ainda duas defesas ali, embaixo da linha ali, dentro do gol. E é posicionamento de jogo, assim, é um ajudando o outro. Se o Renan não está ali, eu vou estar, se eu não estiver ali, algum outro jogador vai estar ali, entendeu? Então, vamos lá. Essa bola sua, então, ajudou a equipe a passar para as quartas de final agora da Liga, né? Então, como a gente diz, agora é briga de gente grande, né? E analisando os confrontos, então, que a gente vai ter nas quartas de final, que é a gente contra o Carlos Barbosa, Atlântico contra o Minas, Joinville contra o Magnus, Pato contra o Corinthians. Quem vocês veem como favoritos para avançar para as semifinais da competição? Complicado. Todos são jogos muito difíceis. E eu prefiro nem falar das outras equipes, né? Vou falar da nossa. E, para mim, o favorito somos nós, né? Copa Gris é a favorita. E fizemos um jogo contra eles na fase classificatória da Liga, que foi um jogo muito equilibrado lá em Carlos Barbosa. Acabamos perdendo 2x1 no final do jogo. Faltavam quantos segundos? Milésimos de segundos. Tomamos um gol lá, mas foi um jogo muito equilibrado. E eu acredito que essa vai ser a tônica desses jogos de quartas de final. Vão ser dois jogos muito equilibrados e vai ser decidido no detalhe. Renan? Também concordo com o Biel. São jogos agora de muito equilíbrio. Você pega essas quartas, essas oitavas de finais aí. Eu acho que foram poucos que apostaram no Minas, eliminar o Jaraguá lá dentro. Porque é difícil jogar contra o Jaraguá lá dentro. E poucos apostaram nisso. E o Minas foi lá com autoridade e fez 6x2. E com autoridade. Jogando muito bem. Tendo controle do jogo a todo momento. Então isso é uma prova que é difícil você apontar um favorito. Agora o Minas pega o Atlântico. Como eu falei do Minas. E não tem como você dizer que o Atlântico é favorito. Porque o time do Minas mostrou ali, principalmente contra o Jaraguá, que não dá pra dar favoritismo a ninguém. E no nosso jogo, com certeza os favoritos somos nós. Não tem como dizer aqui que o favorito é Carlos Barbosa. Eu tenho que confiar no meu time. Eu confio na nossa equipe. Eu confio nos nossos atletas. Vamos ter um jogo muito difícil. Vamos ter um jogo muito difícil lá. E aqui também. Mas nós temos totais condições de se classificar e passar pra essa semifinal. Que é nosso objetivo. E como o time de vocês, como vocês, estão encarando esse jogo contra a CBF? Com a primeira partida em casa e a decisiva fora. Vocês acham que jogar a partida decisiva fora vai dificultar ainda mais as coisas, digamos assim, pra Copa Gril? Ou é algo que vocês vão conseguir uma vantagem em casa? Não vão sofrer tanto jogando a partida decisiva fora? Como vocês analisam isso aí? Olha, eu acho que isso é muito relativo. A segunda partida, só tem como você comentar da segunda partida depois que acontecer a primeira. Porque se você perde a primeira em casa, aí sim, você, vamos dizer, se complicou um pouco pra ter que ir na casa do adversário e ter que buscar dois resultados positivos. Mas se você tem uma vitória em casa no primeiro confronto, você joga total responsabilidade pro time da casa. E o time da casa, ele tem 40 minutos pra ganhar o jogo. E você, vamos dizer assim, na pior das hipóteses, você tem ainda mais 10 minutos pra tentar a vitória. Então, é difícil dizer o quão complicado, o quão bom é você fazer o segundo jogo em casa ou fora. Tudo pra mim, se você me der essa pergunta depois do primeiro jogo, eu vou conseguir te responder melhor. E eu? Também concordo com o Renan, independente do primeiro jogo ser em casa ou fora, acho que nossa equipe tem que se preocupar em fazer um bom jogo, um bom primeiro jogo. Mesmo em casa, fora tanto faz, temos que fazer um bom primeiro jogo, tentar conseguir uma vitória, um empate, entendeu? Fazer um bom jogo, de preferência com uma vitória. E como você disse, numa eventual vitória, numa eventual classificação pra semifinais, Minas ou Atlântico? Não tem como escolher. O que passar? Isso é uma briga deles. É, independente de quem for, se a gente quer chegar num título, chegar numa final, independente de quem estiver do outro lado, seja quem for, vai ter que nos enfrentar. A gente sabe que agora, então, chegando nas fases decisivas, a Copa Gril tem que ter um desempenho ainda melhor, cada jogo melhor, pra conseguir uma vantagem, conseguir eventualmente a classificação pra uma próxima fase. Analisando os jogos, do Menal pra trás, qual vocês acham que foi o melhor jogo da equipe na competição nacional? Ah, é difícil, hein, cara, lembrar assim agora. O jogo que eu falei agora, Carlos Barbosa, talvez. Mesmo com uma derrota de 2x1 lá, acho que foi um jogo que a gente jogou muito bem. E não tem como explicar uma derrota, né, mas fizemos um jogo muito bom lá, muito bom taticamente. Acho que esse foi um dos melhores jogos nossos. Não tô conseguindo lembrar de outro agora. É, eu também acho que esse jogo contra o Carlos Barbosa foi um dos melhores da nossa equipe. Tem nós e Foz aqui também, 4x0, que a gente soube controlar o jogo inteiro. Tivemos pouquíssimas dificuldades no jogo, assim, soubemos administrar bem o jogo naquela ocasião. Mas eu acredito que, assim, em termos de ofensivamente, defensivamente, de equilíbrio mental e tudo, assim, eu também, apesar da derrota, eu acredito também que, por ironia do destino, foi contra o Carlos Barbosa que a gente vai enfrentar agora. Aquele jogo ali, eu acredito que foi um dos melhores da nossa equipe na liga. O Alan Diego Schmidt, ele fez uma observação aqui, dizendo que o melhor jogo da nossa equipe foi contra o Corinthians dentro de casa. E eu lembro que quando eu fiz a entrevista com o Barbosinha e com o Suelton, eles destacaram esse jogo. Como vocês analisam essa atuação? Vocês acham que foi também uma atuação de alto nível, que merece um destaque contra o Corinthians? Se eu não me engano, foi um empate aqui em 2x2, né? 3x3. 3x3, isso, que ficou. Como vocês analisam esse desempenho da equipe nessa partida aí? Olha, cara, foi um dos bons jogos que nós fizemos. Mas, se eu não me engano, ali foi a terceira rodada da liga. Que nós perdemos pro Magnus, perdemos pro Cascavel e viemos em casa pegar o Corinthians. Sim. Que foi um resultado de 3x3. Eu acredito que foi um... Nós fizemos um bom jogo ali também. Mas ali ainda a nossa equipe estava em formação, ainda não estava... Era uma equipe que tinha acabado de ser montada. Vieram 10, 12 jogadores, se eu não me engano. Mas eu ainda acho que, apesar daquele jogo que a gente tem ido muito bem, eu ainda fico com o jogo do Carlos Barbosa. Que, infelizmente, ele não foi transmitido, né? Então, poucas pessoas viram aquele jogo. Mas acredito que o nosso melhor desempenho, assim, foi em Carlos Barbosa. Eu vou manter minha opinião também. Vou continuar com o Carlos Barbosa. É assim, vocês falaram do jogo do Carlos Barbosa, se foi um bom desempenho da equipe como um todo, né? Analisando o desempenho pessoal de vocês, tem algum outro jogo que vocês conseguem destacar que foi a melhor atuação de vocês, pessoal, na competição? Ou foi nesse jogo contra o Carlos Barbosa mesmo? Pessoal, cara, não... Eu te falava bem a verdade, eu não me recordo, assim, agora é um jogo específico. Ah, foi muito bem, não me lembro mesmo. Renan, teve algum jogo? Sim. Sim, um desses últimos aí contra Jaraguá, lá em Jaraguá. Ali, não sei se foi o melhor, mas o que me veio na memória, assim, foi um dos melhores que eu tive, assim, nessa temporada, assim. Então, aqui foi a melhor atuação de vocês. Você disse que tem o sonho de chegar na final da Liga Nacional e conquistar a Liga. Biel, com certeza, também você quer muito conquistar essa Liga nesse ano, né? Vocês fizeram alguma promessa, alguma aposta, algo assim, se vocês chegarem à final e conquistarem a Liga Nacional desse ano, ou por enquanto ainda não? Eu, por enquanto, ainda não. Ainda não fiz nenhuma promessa, não fiz nenhuma aposta, ainda não. Também ainda não, mas com certeza, se a gente acabar chegando, com certeza alguma coisa vai ter. Agora, também pensando na continuidade da Liga Nacional. Além da Liga Nacional, a gente tem o Campeonato Paranaense, né? Que é sexta-feira, inclusive, amanhã, a gente faz o último jogo da primeira fase. Entrando em fases decisivas, na Liga, nas fases finais também do Paranaense, qual vocês acham que é a postura da equipe, o que a equipe tem que fazer para manter o bom nível nas duas competições e, eventualmente, chegar no título de ambas? O que vocês acham? Cara, nós temos que jogar. Vamos jogar, manter o foco, saber a importância das duas competições, que não adianta nada a gente só focar na Liga e esquecer do Paranaense, e focar no Paranaense e esquecer da Liga. Saber que as duas competições são muito importantes para nós, que as duas competições trazem muitas coisas boas para nós. Então, é estar focado, é estar ciente da importância das duas competições e de manter o alto nível para a gente conseguir chegar o mais longe possível nas duas e, se Deus quiser, conquistar. É isso aí, manter o alto nível, manter a concentração. Acho que o Campeonato Paranaense também é um campeonato muito difícil de se jogar. São quantas equipes do Paraná que estão ali? Cinco? Se não me engano, assim, Foz, Cascavel... Cinco, né? Então, é um campeonato que é muito difícil, muito disputado. E manter a concentração sempre. Amanhã já tem um jogo que é muito difícil contra o Cascavel. Vamos tentar agora ir em casa uma vitória para manter a primeira colocação. Eu sei que a gente já não perde ela, mas é bom sempre ganhar, né? Ainda mais de Cascavel. Então, se manter concentrado nesse campeonato também, agora no mata-mata, que, independente do adversário que for, vai ser um jogo muito difícil. Pensando assim, vocês falaram que os times da Liga Nacional são de alto nível, inclusive os paranaenses que estão lá. O Campeonato Paranaense em si, vocês acham que ele merece um destaque a nível nacional? Ele é com o mais alto nível, pensando em Brasil? O que vocês pensam? Eu acho que é. Já joguei o Campeonato Paranaense e o Campeonato Catarinense. O Catarinense também é muito bom, mas eu acredito que o Campeonato Paranaense é muito mais disputado. É um jogo muito mais aguerrido. Então, acho que vale destacar o Campeonato Paranaense, sim, por ter várias equipes que também podem chegar no título e pelo estilo de jogo paranense. Eu também penso assim, é o primeiro ano que eu estou jogando aqui no estado do Paraná. Minha primeira oportunidade de jogar um estadual no Paraná. E também vejo que é um campeonato muito difícil. Dos que eu já joguei assim, é o mais difícil. Já joguei ali no Rio Grande do Sul, mas querendo ou não, nos anos que eu joguei ali, sempre ficava a disputa em três times. Barbosa, Atlântico e Asoeva. Ano passado joguei o Catarinense, é um campeonato forte, mas não vejo que tenha tantas equipes com chances de título igual tem o Paranaense. Eu acredito que o Paranaense merece um pouco mais de destaque a nível nacional. Não podemos negar que essa briga aí, entre aspas, entre Pato e Marreco, acaba valorizando muito o Paranaense para nós. Isso aí é bom. E isso vem mostrar a força que o Paraná tem. Não é apenas Marreco e Pato, mas tem Copa Gril, tem Foz, tem Cascavel, que é uma equipe muito tradicional aqui no estado. Então eu acredito sim que é um dos campeonatos mais difíceis que tem no país. Eu volto então a lembrar o pessoal que está assistindo aqui. Inclusive eu quero mandar um agradecimento para Evelyn Bastos de Albuquerque, que está assistindo a gente lá de Nova York. Gabriel, e aí? O que você deu essa avisada aí, sua irmã? Mania, mania. Aí sim, grande abraço então para a Evelyn. Legal que ela está lá. Obrigado por estar acompanhando, beijo para vocês aí, se cuidem. E você aí que está assistindo a gente também pode contribuir com a sua pergunta que a gente vai perguntar para os atletas aqui. A gente acabou de, no começo lá, a gente falou sobre a atuação fora do Brasil. Você já tem então uma passagem por fora do Brasil e tal. Vendo, observando as ligas de outros países, os campeonatos de outros países, vocês acham que a Liga Nacional é o campeonato mais equilibrado do mundo? Ou tem algum em outro país que vocês já viram que acham que consegue bater essa competição aqui no Brasil? Eu acho que o campeonato mais disputado é o do Brasil. O campeonato espanhol é muito bom, a Liga Russa é muito boa, mas eu acho que o mais disputado com mais times que podem chegar ao título, eu acho que é o campeonato do Brasil. Renan? O mesmo exemplo que eu usei do estadual, dá para se dizer no campeonato nacional, comparando aos outros países, né? Em Espanha você tem três, no máximo, quatro equipes que podem ganhar um título. Na Rússia também a mesma coisa, na Itália a mesma coisa, e no Brasil quando você se inicia a temporada, você tem aí seis, sete equipes que podem ter chances de ser campeões. Então, com certeza, a Liga Nacional é a competição mais difícil que tem no mundo. Uma coisa que eu falei desde o início do ano, quando os times começaram a se formar, eu achei que esse ano de 2018 foi, está sendo um dos anos mais equilibrados da Liga, eu acho. Tipo, pegando a primeira fase, assim, tirando o Charles, que foi a primeira vez que jogou a Liga Nacional, eu acho que todos os outros times, eu achei muito equilibrado, assim, eu achei o campeonato muito, no nível muito parelho. A gente vê isso pela própria tabela de classificação, né? Que ficou muito pequena a diferença entre pontos, entre as equipes, então, realmente, e isso mostra o nível, né? Que o campeonato vem subindo cada vez mais, porque para manter esse equilíbrio, as equipes têm que estar no equilíbrio. A gente sabe que todas as equipes são muito boas nessa competição, né? Então, enfim, esperamos que a nossa equipe tenha um bom desempenho daqui para frente. E como eu disse antes, é uma briga de gente grande, né? Para a sequência da competição. Então, seguindo. Agora eu vou mudar um pouquinho do assunto, a gente vai para um lado um pouco mais extrovertido. Vamos falar da equipe, de dentro da equipe. Eu montei um quadrozinho aqui chamado Toda Equipe Tem, né? E eu vou passar algumas características aqui, e vocês vão ter que falar quem na equipe se encaixa com isso e por quê. Tá bom? Começando. Todo time tem um piadista. Quem é o piadista com o Bagri Futsal? Gugu. Gugu? Por quê? Ah, velho. Pensa num cara engraçado, né? Um cara extrovertido pra caramba. É ele. Um cara que nos anima bastante, sim, mas... Além, claro, de ser um grande atleta, né? Um belo jogador. É um cara que está sempre nos alegrando ali, vestiário, fazendo piadinha, comentando. Só de olhar para ele eu já começo a dar risada, já. Renan, pra você é o Gugu também? Também o Gugu, mas também o Vilhian, também é um cara muito engraçado. Também nesse estilo aí de brincar bastante. Mas eu acredito que entre esses dois aí. É engraçado tem vários aí, né? Barbózinha, dá pra botar nesse bolo aí também, que é um cara que está sempre de brincadeira, sempre de palhaçada. É, esses dias eu estava até no treino lá, fazendo umas fotos, e do nada eu vejo o Vilhian vendo com um capacete pra dentro da quadra, cara. Isso aqui... É. Não é onde o cara tem um capacete dentro, não lembrar a galera. Mas enfim, é, coisas que acontecem. Agora, o contrário do piadista. Piadista, quem é o mais chato aí dentro do time? Tem que falar a verdade mesmo? Tem que, vai. Tem que falar. Não. Se eu não falar a verdade, o pessoal do grupo vai entrar e não sou eu. Eu acho que sou eu. É você? Sim. Renan, é o Bial mesmo? Ah, eu não vou contrariar ele, né? Se ele está assumindo esse papel, como é que eu vou chegar? Como é que eu vou chegar e vou falar que não é? Se ele está assumindo esse papel... Não, é se eu assumo, é se eu assumo. Eu sou o mais chato, é se eu assumo. E o cara mais comportado lá dentro do elenco, que mais tem cabeça, assim, quem vocês acham que é? Comportado? E eu, claro. Você? Ah, Bial. E aí? Tem uns também. O Renan, pior que ele é, é um cara comportado, assim, Bruno, Bruno é um cara comportado. Bruno. É um cara mais equilibrado, assim, tal, mais cabeça, tal. Eu, ó, uma sugestão aqui, quem é o mais ranzinza aí dentro? Ranzinza? É. Fala aí, fala aí. O mais ranzinza. Eu classificaria o Bial com mais ranzinza, não chato. Mas ele é que está no mesmo nível, né? É que a chatice vem do, tipo, treinamento, essas coisas, assim, eu sou um cara que... Focado, né? Eu sou chato mesmo, ali eu sou chato mesmo. Tá certo, tá valendo. O mais vaidoso aí dentro do time, quem é? Disparado, Johnny. Johnny? Ai, meu Deus. Foi até sincronizado, Johnny. É, sempre fácil. É, dá pra ver. É, mas tem mais uns ali. Tem? Tem. Ah, manda a letra aí, quem que é? Não, não vou mandar a letra, que tem o pessoal que usa o secador de cabelo e tal. É, ele sabe o que que eu tô falando. O disparado é o Johnny. É, vamos lá. Seguindo. Dentro do jogo aí, do treino, a gente sabe que tem uns peladão e tal. Tem alguém aí que não aceita perder nem peladão dentro do time? A briga ali, Caio, Vilhian, estão sempre disputando ali, quando a gente joga o peladão e tal. Aí fica cada um em cada time e eles estão sempre discutindo. Mas todo mundo aceita numa boa, não tem... Sabe que é uma brincadeira. É, todo mundo sabe que é uma brincadeira, mas na hora ali ninguém quer perder. E ó, Biel, você mesmo se classificou como mais chato, mais ranzino, você é o mais mal-humorado lá dentro também? Ah, cara, depende. É que depende do momento, sabe? É que no momento de treinamento, pô, eu sou... Claro, todo mundo é sério ali, mas ali eu sou chato mesmo, porque eu quero sempre melhorar e tal, e tal, e tal. Mas fora da quadra é totalmente diferente, então acho que fora da quadra eu não me enquadro nesse daí, não. Acho que não tem também, mal-humorado. É, eu vejo lá também o pessoal bem tranquilão, bem... O negócio é dentro da quadra. Daí pode vir, o que for, pode vir pra mim, mal-humorado, ranzinza, é assim mesmo. Bom, agora uma aí que pode comprometer, hein? Quem é o mais festeiro lá dentro? Mais festeiro? É. Um solteiro. Quem é aí? Fala aí, pô. Ah, pessoal, com o Eduardo aqui, você quer que eu fale quem é o mais festeiro? Não, 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 não. Todo mundo gosta. Vamos botar assim, então. Todo mundo gosta. Vamos agora, então, eu tenho duas últimas aqui, pras características. Quem é o mais feio lá dentro? O que vocês acham, assim, o mais feio? Sincronizado ou não? Três? Vai, vai. Meira. Meira. Aí, ó, Meira... Desculpa, Meira, desculpa, Meira. É só brincadeira, Meira. É só brincadeira. Foi uma pergunta, né? Tu tive que responder. Tem que responder, alguém tem que estar, né? Tem que responder. E vocês falaram que o Johnny é o cara mais vaidoso lá. Por ser o mais vaidoso, ele é o mais bonitão dentro do time? Ou tem outro que rouba o lugar dele? Não adianta ele ficar se produzindo todo, não? Aí, é outro papo. Eu já não sei dizer. Eu digo que ele é vaidoso. Não tem um bonito pra vocês? É vaidoso, bonito. Não dá pra misturar as coisas, né? O cara é vaidoso. Tá bom assim. Eu já vi, então, que vocês têm bastante história aí dentro do time de vocês. Tem alguma história de alguma viagem ou algum jogo aqui que aconteceu e vocês queiram contar pro pessoal que tá assistindo aí? Alguma coisa que aconteceu, rendeu algum apelido ou que vocês comentam ainda hoje dentro do vestiário, durante os treinos da equipe? Tem alguma história, assim, que vocês acham que merece ser contada, que o pessoal ainda não sabe? Que eu me lembre agora, não. Pois é, tô tentando lembrar, assim... Esse ano acho que não teve ainda. É que eu tô tentando lembrar dos outros anos também, se teve alguma. Agora eu não tô recordando, não. E tem alguém lá dentro com algum apelido que não é conhecido aí fora? Alguém que é chamado por algum apelido diferente aí, que vocês querem falar? Ó, riu. Alguém tem. Tô pensando. Não? Me vem a memória também, não... Ah, tem o Gustavo, goleiro. Ter Steg, né? Ele gosta do apelido, né? Trinca, né? Que parece com o Ter Steg. Mas eu acho que é o único, assim. Ele não ficou brabo, ele gostou do apelido. A gente tá aqui num bom humor, mas agora vamos ver como vocês vão se sair nessa. Renan, vou perguntar pra você. Quem é o melhor fixo do Brasil? E Biel, vou perguntar pra você quem é o melhor goleiro do Brasil. Pra mim, o melhor fixo é o Biel, sem dúvida nenhuma. Biel? Renan? Ah, o Renan. Então é isso aí. É estranho que eu esperava essa pergunta, essa resposta aí, desde o começo, quando ela tava montando aqui. Enfim, vamos seguindo. Agora vamos voltar pra pensar um pouco nas categorias de base da Copa Grill Futsal. A gente tem o Sub-20, também que é conhecido como o Jaclan de Futuro aqui, mas que faz parte da Copa Grill Futsal. Nós temos o Sub-17, o Sub-12, o Sub-10, o Sub-8. E no último jogo até foi feita uma ação que entraram várias crianças do treino com vocês, né? E a gente sabe que esses meninos aí nos treinos, uns amistosos fora de casa, se inspiram em vocês, tem o sonho de talvez um dia chegar pra equipe profissional. O que vocês têm de recado pra deixar pra essa criançada aí, que com certeza tem gente que tá acompanhando a gente nessa transmissão aí e que gostaria de ter uma palavrinha de vocês sobre pra eles chegarem no futuro aí e não desistirem da... Ah, cara, que eles continuem treinando, continuem se dedicando. Acho que o esporte é isso, né? Nada vem de um dia pro outro, então acho que é uma sequência que eles vão ter que dar, treinamentos, tem que estudar. Então acho que é isso, cara. Eles são o futuro da Copa Grill. Acho que o projeto que eles fizeram esse ano do Sub-20 foi muito legal, foi muito bom. Eu tô aqui desde 2015, eu não tinha visto ainda e acho que tá dando um bom resultado. Os meninos estão muito bem no campeonato estadual. Infelizmente eles perderam agora e saíram na bronze. A gente tem acompanhado, mas são... Pô, conheci jogadores ali que são jogadores que têm muita qualidade e que com certeza podem estar integrando o grupo no ano que vem ou no próximo ano, quem sabe. Renan? O que eu tenho pra dizer, quando eu comecei a nossa entrevista aqui, eu falei que toda criança criança tem um sonho. E se a gente for se estender, eu acredito que todo ser humano tem um sonho. E que pra gente conquistar alguma coisa, a primeira coisa a gente tem que sonhar. E depois ir em busca desse sonho. Então se eles têm esse sonho, que eles continuem buscando, que eles continuem acreditando, que eles continuem se empenhando e acreditando que esse sonho pode se tornar realidade. Mas pra esse sonho se tornar realidade, eles têm que trabalhar, têm que correr atrás, têm que buscar que esse sonho se torne realidade. Então que eles tenham essa, vamos dizer assim, essa consciência que eles precisam sonhar, trabalhar e buscar pra que tudo isso possa dar certo pra eles. Tenho certeza que se eles tiverem isso, com certeza eles vão ter frutos, vão colher coisas boas e vão ter oportunidades que todo mundo precisa e que todo mundo quer. Isso aí. A gente tava trocando ideia aqui, eu acabei esquecendo do pessoal que tava comentando aqui no vídeo. Eu tenho três perguntas aqui. A primeira é do Alan. Qual é a maior rivalidade do Paraná? É Copagril e Cascavel ou vocês acham que já tem outra equipe que tá somando, que pode ser destacada além do Cascavel? Copagril e Cascavel é a maior rivalidade do estado? Pra mim é. Copagril e Cascavel. Até tem um pessoal que a gente veio aqui numa confraternização aqui na CC e acabei encontrando o pessoal e uns amigos e eles falaram, ó, vocês podem jogar mal contra, só não perde pra Cascavel. Até acho que isso vem do nosso torcedor já isso. De que o nosso maior clássico é contra o Cascavel e contra eles a gente tem que dar vida dentro da quadra. Sim. Tem todo um histórico, né, de confrontos decisivos e tudo mais. Renan, e você, acha que é Copagril e Cascavel? Cara, eu tô chegando aqui esse ano, né, no Paraná. E pelas histórias que a gente escuta, tradicionalmente falando, vamos dizer assim, tradição, com certeza é Copagril e Cascavel, pela tradição das duas equipes até dentro do estado, né. Mas acredito que hoje, pela mídia, pela mídia, se transformou o pato em marreco. Até por ser cidades também vizinhas, né, mas por tudo que envolve, por tudo que envolve, mas acredito que Copagril e Cascavel seja o mais tradicional, o mais antigo, vamos dizer assim. Eu tenho aqui outra pergunta do Lucas Moraes. Ele tá perguntando qual é a importância da torcida daqui pra frente nos mata-matas, tanto do estadual quanto da Liga Nacional. Eu acredito que a importância da torcida é muito grande. Eu acredito que se a torcida estiver do nosso lado, como esteve ali nos minutos finais ali contra a Blumenau, é aquele algo a mais. É aquela situação que, por mais difícil que esteja, você olha pras arquibancadas, você vê o torcedor te apoiando, incentivando, você tem aquele gás a mais de buscar um resultado que às vezes todo mundo acha impossível, improvável. Como tinha alguns torcedores no jogo de sábado ali, a grande maioria eu posso dizer, alguns infelizmente acabaram saindo, porque não esperavam, não imaginavam que a gente poderia fazer aquela remontada, mas grande parte ficou e muitos ali eu pude ver que nos apoiou. Então, a importância é muito grande, que eles podem ser aquele algo a mais, possam fazer a diferença pra gente. Com certeza o torcedor é o algo a mais pra nós. Como eu já estou aqui há bastante tempo, quando eu vi o pessoal indo embora, confesso que eu dentro da quadra me senti triste, fiquei mal por causa que o jogo não tinha acabado, e eu sabia que o nosso time não ia desistir até acabar o jogo, entendeu? Então, aí logo saiu o primeiro gol ali, aí o pessoal já ficou meio assim, voltou e tal, aí quando saiu o segundo gol o pessoal voltou, aplaudiu e tal. Mas os que ficaram ali, que nos apoiaram durante o jogo inteiro, cara, isso é muito importante pra gente, é estar dentro da quadra ali, nós estávamos com o placar adverso e a nossa torcida ali, incentivando, nos apoiando, é isso que a gente precisa. E é isso que a gente vai precisar daqui pra frente nos próximos jogos, porque são jogos difíceis, são jogos de mata-mata, e a gente precisa de todo mundo. A Copa Gril é... é cooperativa, é unido, entendeu? A gente precisa de todo mundo. A gente precisa da torcida do nosso lado nos apoiando. Sim. Falando nesse viés de torcida também, eu tenho a pergunta aqui do Thiago Ramos de Souza. Todo time tem algum torcedor corneteiro, né? Os torcedores corneteiros incomodam muito a equipe dentro de quadra, ou não? Não, eu particularmente não escuto muito o torcedor corneteiro, porque o que prevalece são os que apoiam. Então, acho que ele dá uma abafada no corneteiro, mas a gente sabe quem é, a gente sempre cuida. Mas durante o jogo também não dá pra ficar olhando muito, tem que ficar concentrado no jogo. Renan? A gente sabe que tem, também vai existir em qualquer lugar, mas acredito que a grande maioria dos atletas, se não todos, está acostumado com isso, né? Sabe que isso aí é normal. Eu sempre falo que o problema dos, vamos dizer, dos corneteiros não são nem os atletas, são as famílias dos atletas, e esses que mais sentem, né? Porque nós estamos acostumados a escutar, acostumados a críticas, a xingamentos e tudo mais, mas é mais a família que, vamos dizer assim, que a gente tem mais que conversar, tentar dizer pra eles que é normal, vamos dizer assim, né? Mas acredito que isso aí, a maioria dos atletas consegue tirar de letra. Seguindo então aqui na questão de torcida, Renan, essa pergunta foi mandada pelo Matthaus Schuster. Você acha que depois de boas atuações pela equipe, né? Você vem tendo atuações consistentes nos últimos jogos, você acha que o apoio em cima de você, da torcida, do apoio sobre você, está maior do que estava antes? Até pelas fases da competição, pela sua boa atuação, está maior ou você acha que manteve na mesma, assim? Como que... Não, com certeza aumentou. Aumentou, porque eu sei que quando eu cheguei aqui, eu escutei muita coisa. E muita coisa, como eu te disse, calado. E quem sofreu eram os familiares. Mas, como eu te falei, nós estamos acostumados a isso, né? Eu, tanto que conversando com alguns familiares, alguns amigos, eu sentia que no início do ano, vamos dizer, 80%, 70% criticava mais do que apoiava. E hoje eu acredito que isso já mudou. Hoje eu acredito que é o inverso. 70%, 80% apoiam, e sempre vai ter, a gente nunca agrada todo mundo, né? Então, mas eu tenho certeza absoluta que, devido às boas atuações, não só minha, mas como da equipe, com certeza mudou, mudou bastante essa relação aí. Isso se vale para você também, Biel? A torcida também está apoiando mais você dentro do jogo? Ah, cara, eu vejo que eles apoiam bastante, assim, todo mundo, sabe? Não tem específico, assim, apoia o Biel, apoia o Renan. Acho que é bom eles apoiarem a nossa equipe, porque é o que a gente precisa dentro da quadra. Às vezes as coisas não estão dando certo, e a gente precisa do apoio fora da quadra, entendeu? Que assim nos dá uma motivação maior para tentar buscar um resultado, ou alguma coisa assim. Só falando de torcida, claro, sempre agradeço a toda a torcida da Copa Gril, mas deixar um abraço especial para a rapaziada da nossa torcida organizada, dos Pinto Louco, que eles pediram para falar. Eu ia falar deles também. O pessoal do time, o pessoal do time todo, pô, agradece eles aí pela torcida que eles fazem, pela força que eles fizeram para ir até Blumenau, para torcer por nós até lá. Então, deixar um abraço especial para eles aí também. Eu vejo nos próprios jogos que você também, você tem uma conectividade bem grande com essa torcida organizada, faz o gol, seu primeiro lugar que você vai correr geralmente é lá. Por quê? Você tem amigos lá dentro, você tem vínculos com eles, como funciona isso aí? Vínculo tem, porque são os meninos aí que eu conheço na cidade, então, como eu já estou aqui há quatro anos, eu conheço muita gente na cidade, então, eles estão ali na torcida, estão... e é mais por eles estar lá mesmo, por eles apoiarem, pô, por 2016, pelos que eles fizeram, eles iam em jogo fora, eles iam em casa, pô, eles viajavam de carro para ir torcer para a gente, sabe? Então, é uma coisa que... e a gente conhecendo eles, mexe um pouco com a gente, então, acho que são pessoas que têm um carinho ali, legal, são... uma gurizada boa ali. E aí, Renan, para você, a importância dessa torcida organizada para o time? Boa, nos ajuda muito, quem querendo ou não, está ali os 40 minutos cantando, gritando, incentivando, então, como o Bel falou, foram até a Blumenau torcer por nós, e assim que acabou o jogo contra a Blumenau, eu já escutei alguns falando, ó, o próximo jogo, se for Carlos Barbosa ou Tubarão, vamos dar um jeito de tentar aí também, então, é o que eu falei no início, é aquele algo a mais, é sempre que estão nos apoiando, que estão nos incentivando, a gente sente aquele algo a mais, dá aquele gazinho a mais ali para poder deixar eles felizes também. Claro que a gente reconhece também o esforço de todo o resto da torcida, não só da nossa torcida organizada. É, a gente tem que reconhecer, até porque o nosso ginásio, todos os jogos, tem muita gente, né, cara, e a gente sabe que o público de fora, querendo ou não, ele empurra assim como a torcida organizada, né? Claro, muito legal a presença do pessoal no ginásio pessoal da cidade, lotando ginásio, lá de dentro da quadra, chega a dar, arrepia a gente assim, dentro da quadra, e não tem como não correr, entendeu? Tanto que eu comentei com a minha namorada, depois do jogo de sábado, o nosso empate, o 2x2, deu um eco dentro da quadra, que era impressionante, que, apesar que a nossa torcida, Pinto Louco, grita bastante, incentiva bastante, mas se não tivesse os demais torcedores, jamais iríamos escutar aquele eco dentro da quadra, pelo menos, eu escutei um eco da quadra, que era impressionante, era absurdo de escutar, o tamanho do barulho, da comemoração que eles fizeram. Então, quando a gente citou o Pinto Louco, porque é uma torcida organizada, e querendo ou não, por ser uma torcida organizada, ela tem o intuito de estar ali, os 40 minutos, apoiando, gritando, que é o, vamos dizer assim, a tônica de uma torcida organizada, mas com certeza, a torcida, que está além ali, também nos ajuda muito, nos apoia muito, e é muito importante, para nós também. Sim. Biel, estendendo mais um pouco aqui, a gente, já falou antes do começo da sua carreira, lá no começo, mas a gente tem uma dúvida aqui, do Luiz Ramos, Biel, em qual equipe, você começou a jogar no profissional? Só para responder a dúvida dele. Um profissional, que foi, eu considero, que foi a equipe, que eu comecei no campeonato adulto, que foi a Universidade Católica de Pelotas, foi o CPL, que nós jogávamos lá, a série ouro, a série ouro, não, a série prata do campeonato gaúcho. Renan, a gente tem aqui um recado para você, do Anderson Maestri, que te mandou um grande abraço, e disse que é seu amigo, e você é um cara muito bacana, manda um abraço para ele também, já que ele está participando com a gente aí. Claro, o grande Anderson, é ali de Joaçaba, onde eu trabalhei ano passado, fiz bastante amizade ali, e o Anderson é uma dessas pessoas, queria mandar um abraço para o Anderson aí, obrigado pela moral e por estar assistindo, um abração para vocês aí, e todo o pessoal de Joaçaba também, que é um pessoal que eu tenho um respeito muito grande. E não é pessoal só de fora que está acompanhando não, Biel, Lucas Moraes, que também é da torcida organizada, mandou aqui, aê Biel fechado com a TPL, que é a torcida Pinto Louco, manda um salve para ele também. Salve para a galera TPL aí, tamo junto sempre. Bom, vamos lá. Seguindo então, vamos para fechar isso aqui, a gente já está mais de uma hora aqui conversando, o tempo passa voando. Amanhã então, a gente vai ter um confronto em casa contra o Cascavel, um dos maiores clássicos paranenses, como vocês disseram, e está sendo feita uma campanha especial, de que quem for para o jogo de camiseta rosa, não vai pagar ingresso. Então, é mais um motivo para ter casa cheia amanhã. Por isso, eu quero que vocês convidem o pessoal, lembrando que a questão da camisa rosa, é por causa da campanha Outubro Rosa, que é importante sempre a gente frisar, quanto à prevenção do câncer de mama. Então, eu gostaria que vocês fizessem um convite para o pessoal vir amanhã, prestigiar o jogo, e vir de camiseta rosa, que daí entra de graça no jogo, e vai ter casa cheia, né? Convidar então o pessoal que vem ao ginásio, né? É um jogo muito importante para nós, como a gente já falou aqui, é um clássico, né? E a gente vai entrar com tudo para conseguir uma vitória, né? Então, o pessoal vem aí com a camisa rosa também, que venham para o ginásio, para nos apoiar bastante aqui nessa partida. Lembrando que o jogo é às 20h30, viu, torcedor? Aconteceu algumas coisas de sair, que era 19h30, mas não é não, é 20h30 o jogo aqui em casa contra o Cascavel. E é que vão ser todos os jogos da última rodada, da primeira fase do Paranense, ao mesmo tempo, né? Por isso teve essa mudança, então, voltando a frisar que o jogo é às 20h30 aqui no Neibraga, e quem tiver com camisa rosa, por causa da campanha do outubro rosa, não paga a entrada. Renan, você também, um convite para o pessoal aí vir prestigiar a partida de amanhã. Aí, galera de Marechal e região, né? Vamos aproveitar essa oportunidade e prestigiar um grande evento, um evento que vai ser muito importante para a equipe da Copa Grill, que por mais que, vamos dizer assim, não vale em classificação, mas vale um clássico, um clássico tradicional do Paraná. Então, vou convidar todos vocês aí para amanhã, oito e meia no Neibraga, assistir esse belo espetáculo, e de camisa rosa, ninguém paga e ainda vê de graça. Isso aí. Lembrando que vai ter distribuição de bonés, vai ter brinde lá, o pessoal tem que ir, que vale muito a pena, além de um jogão, tem esses benefícios, né? Vamos fechar, então, eu peço para vocês, então, se despedirem do pessoal, passar as redes sociais de vocês, se vocês quiserem, e, para fechar com chave de ouro, um recado para a torcida, para a sequência da Liga Nacional. O que eles podem esperar da Copa Grill Futsal, daqui para frente? Vamos lá. Pode ser você, começando, Biel. Ah, o esperal que a gente pode dar o nosso máximo, dentro de quadra, sempre. Esse jogo contra a Blumenau ficou, ficou nítido, de que a gente vai jogar, e vai dar o nosso máximo, até o final, até o último segundo. Então, para o torcedor que vá ao ginásio, que vá e nos apoie, que esteja junto com a gente, sabe? Então, a gente precisa muito deles. Renan? É isso aí. É dizer para a torcida que nós precisamos do apoio deles, que sem eles, as coisas vão ser bem mais difíceis, que é uma reta final, tanto na Liga, tanto para a Anaense, que se tivermos o apoio deles, as coisas podem ser bem mais tranquilas, menos complicadas, vamos dizer assim, e dizer que eles podem contar com a gente, que enquanto a gente estiver dentro daquela quadra ali, enquanto tiver alguma chance, nós vamos correr atrás e buscar o impossível, porque a gente sabe que para Deus não tem nada impossível aí, e vamos continuar nessa caminhada, que temos sonhos grandes. Cara, eu ia fechar agora, terminar, mas eu vou ter que dar um destaque para um negócio aqui. A Evelyn, sua irmã, Biel, mandou aqui, que quando você começou a jogar futsal, ainda pequeno, o seu apelido era zangado, o porquê você já sabe aí, você vai falar para o pessoal o porquê era zangado? Todo mundo já sabe agora, né, o porquê que era zangado. Biel era chato, Biel era ranzinza, já desde pequenininho, então, isso aí vem lá de baixo, vem lá de baixo. Então, mais uma vez agradecendo a Evelyn pela participação. É, obrigado, viu? Deixa quieto. Isso aí. Vai ser presente de Natal. A gente vai fechar então por aqui, quero novamente então agradecer a Liga Nacional por esse espaço, agradecer o pessoal da Promove Esportes, que está aqui com a gente, agradecer o Renan, Biel, obrigado pela participação. E é isso aí, espero todos vocês então amanhã no Ginásio Neibraga, espero que vocês acompanhem a Copa Grill Futsal, daqui pra frente, nos próximos jogos da Liga Nacional, e até a próxima. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a gente, e um grande abraço. Beleza? Valeu pessoal, até mais, e até a próxima.